Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com mais um projeto em Porto Belo. AP Towers AP Towers AP Towers AP Towers Porto Belo 4 torres de 35 pavimentos residencial construção AP empreendimentos É isso pessoal, o que acharam? Porto Belo é uma das cidades que mais constroem no Brasil. Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, aqui você fica por dentro de todos os lançamentos ocorridos no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí